Esse ano é um ano de eleições, é um ano em que o eleitor vai ainda avaliar o trabalho que foi feito, avaliar o desempenho de cada vereador, também do prefeito. E no final dessa tarde, recebi uma ligação do deputado Freirel Esponrito Neto, me convidando para vir para o PSD e ser candidato a prefeito do município de São Miguel de Guaporé. O pessoal do deputado Esponrito Neto me fez o convite. Nessa tarde, juntamente com o deputado Estadual Filho, me procuraram para me colocar meu nome à disposição para concorrer a prefeito do município de São Miguel de Guaporé. Vamos estar conversando, vamos estar discutindo, sentando e vamos ver o que é melhor para o município de São Miguel de Guaporé. E boa noite a todos. Então, com certeza, eu vejo aí agora, vi hoje, pela manhã, quase todos os pré-candidatos, reunindo com o presidente do partido, fazendo aquela matemática do coeficiente, aqui entra, aqui não entra, isso é bonito e é legal de ver. E quando o Leandro fala de prefeito, o Leandro está certo, está certo, tem que ser assim mesmo. Por que não não sair candidato a prefeito? Por que não, vereador Adilson, talvez, até lá não sair candidato a prefeito? Posso resolver, talvez, num grupo que talvez é o meu reeleito para vereador, eu venho candidato a prefeito, talvez não ganhando, mas talvez preparando para as próximas eleições. E nós estamos conversando, amanhã estou indo para o Porto Velho, reunião com o deputado Laércio Gomes, à noite ainda, e nós vamos aí, daqui lá, para muita água para rolar. É, Leandro, você de Santana do Guadalupe, é um bom nome, por que não? É um menino novo, já falei os nomes dos grupos, você aparece de repente e pode dar certo. Assim como aconteceu com o Ismael, todo mundo falava que o Ismael não chegava lá, não chegava lá, e hoje é o deputado estadual aqui do município de São Miguel do Guadalupe. O mais aí, agradecer a cada um dos vereadores pela parceria. E aí